Vai começar o milho no ar, festa com a linha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal E aí, turma boa! Essa pessoinha aqui está muito feliz com esse especial de Natal Pois tem muito conteúdo legal, tem assunto que vocês amam, tem assunto inédito aqui no canal Confesso que tem me dado muito trabalho, então vou te pedir para me dar uma moralzinha Deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e é tudo de graça, tá? Se você gostou da série, comenta aqui embaixo E eu também quero saber se vocês querem uma para um Réveillon Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aí você aproveita e me segue por lá também A lista de todos os materiais e os links vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Já retirei toda a cutícula e passei uma camada de base Vou utilizar esses dois esmaltes, maçã do amor e verde pássaro Eu vou começar utilizando o verde e vou pintar apenas uma unha, o meu dedo anelado Eu passo sem muito medo de borrar, não tem problema Depois eu venho com o vermelho e vou passando em todas as outras unhas Não se prenda as cores de esmalte que eu usei, você pode utilizar qualquer uma Depois eu pego um palitinho de inox Aí eu venho passando a segunda camada E com o palito eu passo ao redor, contornando, para tirar o excesso de esmalte Minha gente, vocês não tem noção do efeito que isso dá Ele tira o esmalte todo Fica só um pouquinho para a gente retirar com o algodão E eu faço isso em todas as unhas Depois eu venho com o palitinho de madeira Molho na acetona E pego um pouco de algodão Enrolo no palito Molho mais um pouquinho com acetona E vou limpar Eu gosto de limpar fazendo movimentos circulares Teste isso em casa Quando você dá umas voltinhas no palito O borrado sai com muita facilidade Aí esse mesmo processo eu vou fazer em todas as unhas Vou deixar tudo limpinho, tirando todos os borrados Todo o excesso de esmalte Depois, agora na decoração Eu utilizo base Eu coloco um pinguinho de base E com o palitinho de madeira eu toco na base para molhar Aí trago para o estraz Eu vou começar com essa pedrinha de estrelinha Eu vou colocar no topo da unha Com o próprio palito eu arrumo ela no lugar Abaixo da estrelinha eu dou mais um pinguinho de base Molho a pontinha do pincel Pego o estraz e coloco abaixo Depois eu coloco mais uma camadinha de base Essa camadinha tem que ser fininha, meninas Porque senão o estraz vai ficar bombeando e não vai grudar Aí eu coloco mais dois estraz abaixo da primeira pedrinha que eu coloquei E agora eu vou fazer uma camadinha de três É para simular uma árvore de natal Eu vou fazer esse mesmo processo Até embaixo na base da árvore Ficar com quatro pedrinhas de estraz Aí vou repetir a última vez Um pouquinho de base E coloco as pedrinhas em cima Para finalizar eu tenho uma pedrinha quadrada Então eu fiz o mesmo processo Coloquei a base E vou colocar ela no final da árvore Para aparecer o tronquinho E ficou assim Já na outra unha Eu faço um tracinho reto com base Bem no meio da unha Molho o palitinho como vinha fazendo E agora eu vou utilizar aquelas pequenas bolinhas Que são chamadas de caviar Aqui na minha região eu conheço como caviar Que antes teve uma moda que Tinha uma unha que ficava cheia delas Nesse caso eu vou utilizar uma por uma Então eu começo fazendo uma cruz Eu fiz o tracinho reto Agora eu coloquei base na lateral No meio Vou fazer um tracinho para um lado E vou fazer um tracinho para o outro Simulando uma cruz Depois eu venho fazendo um xizinho No meio dessa cruz Fazendo mesmo um asterisco Esse processo exige um pouco de paciência Mas no final o resultado é incrível Aí agora eu venho na pontinha Passo um pouquinho de base E eu colo duas bolinhas Uma de um lado e outra do outro As do final de cada filhinho Vai ficar assim Parecendo um floquinho de neve Depois eu venho com extra brilho Passo em todas as unhas Que não tem a decoração ainda Quanto mais tempo a decoração ficar secando Melhor Para ela não ficar tão encharcada de base Depois que passei em todas Aí eu vou passar nas unhas decoradas Eu começo a passar ao redor do desenho Porque é isso Para não cair tanto extra brilho Em cima da decoração E ela não secar de jeito nenhum Então eu passo em volta Depois com o restinho eu passo por cima O mesmo processo eu faço Num floquinho de neve Começo passando extra brilho ao redor E só depois Com o restinho de produto É que eu passo por cima Se vocês querem saber Como eu fiz o processo de cutilagem Se quiser um vídeo mais detalhado Comenta aqui embaixo Esse foi o resultado E eu particularmente amei Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo